E em entrevista à TV Assembleia, o deputado Galo fez um alerta sobre a formação, o surgimento de uma espécie de cracolândia em Curitiba. Ele conversou com o repórter Roger Pereira. E o deputado Galo trouxe à Assembleia Legislativa um alerta para as forças de segurança e as autoridades do Estado, a formação de uma cracolândia em Curitiba. É isso mesmo, deputado? Meu caro repórter Roger e meus amigos da TV Assembleia, eu sou muito grato pela oportunidade que a Assembleia Legislativa, a TV Assembleia, me proporciona nesse momento. Na tribuna aqui da Assembleia, eu alertei sobre a possibilidade dessa cracolândia parar. Buscarmos alguma coisa, alguma forma que venha trazer para a sociedade um benefício que é o quê? Parar com essa cracolândia. Mas qual sociedade que eu falo? Eu falo as famílias envolvidas. É muito grave o que nós acabamos de encontrar, já havia informações, mas eu presenciei. Eu estive no local e é muito triste. Não são pessoas agressivas, são zumbis. É algo assim muito triste. Ninguém veio me agredir, pelo contrário, até pessoas vieram pedir um abraço. Mas são muitas pessoas. E nós encontramos de todas as idades. Isso que é muito preocupante. Você subindo a Brigadeiro Franco, na região ali do Parolin, quem sobe vindo ao centro, do lado direito, é ali. Existe, inclusive, uma linha de ônibus que leva o pessoal rumo à Cracolândia. E isso é incrível, porque você vê famílias que vão procurar os seus filhos, como aconteceu. Eu estava no local, acompanhando até uma TV japonesa, que faz um documentário no mundo todo. Mas, dessa feita, estão no Paraná e agora estão em Curitiba. Quando uma família chegava procurando uma jovem de 16 anos de idade. E ela estava lá. E ela foi retirada pela família, dizendo, eu vou voltar, não adianta, eu vou voltar. Então, isto é uma doença, mas não adianta irmos lá, Roger. A violência não vai resolver. O meu alerta, se não vou ficar falando aqui, você não consegue fazer nenhuma pergunta. O meu alerta, é muito preocupante essa questão. No âmbito do Legislativo, o que pode se fazer em políticas públicas para remover esse pessoal das ruas? Olha, tudo que se mexe no bolso do governo, financeiramente, é muito complicado. Buscar recursos é muito complicado. Eu pretendo apresentar um projeto de lei para que nós possamos buscar apoiadores no meio empresarial para trazermos condições para esse tipo de tratamento. Os leitos para essas pessoas, para tratamento, é mínimo, é muito pouco. E não adianta chamar a polícia para lá descer o cacete, não dá. Mas nós precisamos pegar aqui atrás. Quem distribui? Quem é o mentor que traz todo esse tipo de droga? E, às vezes, é o restolho. É o resto de uma droga que vai para fora e que é distribuída aqui. Tem todo tipo de mistura. A droga em si, ela já dizima com o ser humano. Agora, você imagina misturas que acabam colocando gasolina, querosene, cera. É grave. É muito grave. E, lamentavelmente, eu vi pessoas que pareciam mais zumbis. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, têm enfrentado isso porque é um problema natural que todo mundo vê. O Paraná negligencia? Negligencia porque nós fechamos os olhos. Eu digo nós agora como autoridade também, que o povo me otorgou. Então, é um faz de conta e eu não quero ver isso. Aí que está o grande erro. O Paraná é um desafio para o governador do estado do Paraná enfrentar isso frontalmente. É diferente. Tem que entrar dentro do problema. Eu repito, e não é violência com o usuário. A violência tem que ser com o traficante. Tem que segurar ele. Essa conversa, que a nossa fronteira é muito extensa, são muitos quilômetros de fronteira, isso faz muito tempo que se fala. Então, tem que ter uma decisão. Qual é a decisão? Retentar estancar aqui. E eu acredito que dá, sim, para estancar. Precisamos de políticas fortes com isso, com a união de todas as autoridades, as forças armadas. Enfim, tem um caminho aí. E nós temos pessoas preparadas para fazer isso no âmbito policial. Tanto o militar, como o civil, o exército brasileiro, a polícia federal, a polícia rodovélia federal. Só que existe uma coisa que nos preocupa muito. É a chamada corrupção. É a chamada propina. Quem sofre são as famílias que, a cada dia que passa, estão perdendo cada vez mais os seus filhos para as drogas. Tchau, tchau.